Oi, a gente já tá aqui na estrada, indo pra Ilha Grande, inclusive, olha só, tamo levando o caiaque e o stand-up, então, de repente, se você também curte esse tipo de esporte, fica atento que a gente vai mostrar como que a gente vai fazer pra chegar lá, sem ser travessia, tá? Porque eu sei que tem muito conteúdo por aqui com travessia, mas a gente vai levar de outro jeito, então a gente vai mostrando tudo aí pra vocês. Era cachorro latindo, gente falando e uma fila enorme pra fazer a travessia de Mangaraty. Essa foi a rota escolhida por nós por conta do caiaque e do stand-up. Há outras formas de você chegar na Vila do Abraão, até mais rápido, como os flexboats, mas você acaba pagando um pouquinho mais por isso e se você tiver algum caiaque ou alguma prancha, você não consegue levar. Pra quem vem de São Paulo, a rota mais próxima é a saída dos barcos de Angras dos Reis, mas pra gente não dava certo por conta do horário da barca, então optamos sair por Mangaratyba. E foi uma bagunça, o pessoal da barca é super desorganizado, mas assim, no fim a gente conseguiu colocar a prancha, o stand-up, tudo dentro da barca, e seguimos uma longa viagem até a Vila do Abraão. Os flexboats demoram em média 15 minutos pra chegar na Vila do Abraão, enquanto na barca a gente demorou 1 hora e 40. Oi, eu sou o Lucas, eu dirigi por 7 horas, coloquei um caiaque numa barca, e agora estou na Ilha Grande. Tirei o caiaque de uma barca e agora estou na Ilha Grande. Oi, meu nome é Isabelle, tudo bem? Eu sou uma discípula da Beatriz, nutricionista. Faço a palavra da nutrição da Beatriz, tá bom? Meu nome é Lucas e eu estou só acompanhando vocês. Oi, gente, meu nome é Tamara, estou aqui acompanhando também. Essa blogueira que a gente ama e vem com a gente. Sendo a região mais povoada de Ilha Grande, a Vila do Abraão é onde você vai encontrar mais vida noturna, mais restaurantes, mais hospedagens. Inclusive, eu já fui pra Ilha Grande duas vezes e eu gostei muito de ficar hospedada nessa região da marcação vermelha do mapa. Na primeira vez, fiquei hospedada na IES Pousada e tive uma experiência muito boa. Então, é uma pousada que realmente eu recomendo. Na segunda vez, fiquei ali acampando no Alphacamping e eu também tive uma experiência maravilhosa. Então, se você tiver a fim de acampar pra dar uma economizada, Alphacamping eu super recomendo. pagamos R$ 350,00, fechando um pacote de quatro noites no Carnaval de 2023. Então, assim, comparando o preço do camping com as pousadas da região, o camping com certeza sai muito mais em conta. E nesse camping em questão, eu achei tudo muito bem organizado. O Antônio, o dono do camping, super fofo, super atencioso com os hóspedes. E aí, tem cozinha comunitária que a gente acabou nem usando, mas também tem um espaço bem legal pra quem quer cozinhar. Além de tomada, olha quanto espaço pra tomada. Então, a gente não passou perrengue nenhum com isso. Deu pra usar o celular, gravar tudo que eu queria e, mesmo assim, carregar o celular. Então, tinham vestiários também, masculinos e femininos. E aí, tem uma mesa pra quem quer tomar café da manhã, jogar alguma coisa. Espaço pra secar roupa. Enfim, olha só, eu entrei já no banheiro. E aí, é bem legal porque tinha bastante espaço pra chuveiro, bastante espaço também com sanitário. Então, foi ótimo. Esse é o caminho que a gente fazia todo dia, saindo do camping e indo até a rua do restaurante que a gente gostava de almoçar. E aí, é bem legal. Estando bem alimentados, a gente já caiu na água. Então, eu e o Lucas, a gente foi remando. E aí, os nossos amigos, eles foram de trilha até a Praia do Galego. Saindo da Praia do Abraão, você tem dois caminhos de trilha. Um que vai pra esquerda, que você vai ali pra Praia Preta e pra Praia do Galego. E pro lado direito, que você vai já sentido a Praia de Abraãozinho. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Música Na primeira noite decidimos comer crepe A gente queria algo mais leve Então o crepe foi uma excelente opção Eles possuem opções vegetarianas E eu paguei R$68,50 Em um crepe salgado E um copo de suco Música No segundo dia Iniciamos tomando um cafezão da manhã Porque esse dia estava programado No nosso roteiro Visitar a praia de Lopes Mendes O próximo passo Pós café da manhã Foi fecharmos com um taxi boat Pra gente chegar na praia do pouso Que é o ponto inicial da trilha Que vai até Lopes Mendes Então a gente foi aí Até a rua Santana Que é pertinho ali De onde a gente estava tomando café da manhã E aí no cruzamento com a praia A gente encontra logo A galera das agências Que fecham os taxi boats Tanto pra Lopes Mendes Como pra outras praias da região Sempre próximo dos horários Das saídas dos barcos Você vai encontrar essa região Ali da praia Muito movimentada E vale lembrar Que você tem duas opções Normalmente pra chegar Ali na praia do pouso Então ou escuna Ou lancha A escuna demora muito Eu não sei nem pra falar o tempo Mas assim A lancha Em mais ou menos 15, 20 minutinhos Você já está na praia do pouso Então é super rápido O valor super compensa E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.